2019.2 Que hora sai o resultado do SISU 2019.2? Que hora sai o resultado do SISU 2019.2? O Ministério da Educação, MEC, divulga nesta segunda-feira, dia 10 de junho, o resultado do Sistema de Seleção Unificada, SISU, 2019.2 A divulgação ocorrerá no site do SISU, MEC e pelo aplicativo do SISU 2019. De acordo com o MEC, a divulgação ocorrerá a partir das 15 horas, horário de Brasília. Os estudantes que não forem selecionados podem participar da lista de espera do SISU 2019.2 a partir de terça-feira, dia 11 de junho. Matrículas do SISU 2019.2 Aqueles que foram selecionados devem fazer a matrícula nas instituições de ensino no período de 12 a 17 de junho. Os estudantes devem ficar atentos aos dias, horários e locais de atendimento definidos por cada instituição em seu edital próprio. Quem não foi selecionado pode ainda participar da lista de espera. A adesão pode ser feita na página do SISU a partir desta terça-feira, 11 de junho, até o dia 17 de junho. A divulgação das listas de convocados será realizada pelas próprias instituições de ensino a partir do dia 19 de junho. Mudanças na lista de espera do SISU 2019 A principal novidade deste ano é que os estudantes que forem selecionados em qualquer uma das duas opções feitas na hora da inscrição não poderão participar da lista de espera. Até o ano passado, aqueles que eram selecionados na segunda opção podiam ainda participar da lista e ter a chance de ser escolhido na primeira opção. SISU 2019.2 Na segunda edição do SISU 2019 estão sendo ofertadas 59.028 cursos, em 1.731 cursos de 76 instituições de ensino em todo o país. Poderam se inscrever no programa os estudantes que fizeram o ano em 2018 e obtiveram nota acima de zero na prova de redação. SISU 2019.2